Olá, meus amigos clientes e futuros clientes. Estamos aqui com esse belo tapete, peça paquistanês. Tapete de uns 40 anos mais aproximadamente, todo perfeito, já lavado e limpo. Tapete para uma mesa de jantar grande, depois ele mede 3,65 e 2,84. As franjas perfeitas, as costas desse tapete toda perfeita, todo limpo, mando certificado de origem. Pago 10% ao mercado livre, frete grátis para todo o Brasil. Esse ali é a sombra do lugar aqui, o tapete está igual, está ao meio aqui, esse é o sol. Tapete oriental, artesanal. Tapete desse leva um ano para ser feito por um artesão. Preço bom, tenho mais de 30 anos de experiência com tapetes orientais. Curtam mais um pouco, todo perfeito. Paquistanês, olha a cor desse tapete, todo lavado. Então é isso, meus amigos. Até a próxima, fiquem com Deus, grande abraço. Tchau. Tchau.